Me ajuda aí, ô latirão! Põe na tela do burgui! Quatro homens armados invadiram esse shopping na cidade de Taubaté, no interior de São Paulo, e assaltaram uma joalheria. O crime aconteceu por volta das seis horas da tarde do domingo, horário de grande movimentação de clientes, que ao saberem da ação criminosa, entraram em pânico e saíram correndo do shopping. Tem um senhor de reféns, gente. Tem, ele está falando da polícia ali, é um senhor de carro prato. É um senhor? Diz que é. Tem gente ainda dentro do shopping. A quadrilha da Tena conseguiu fugir deste shopping, carregando pelo menos duas sacolas. Entre os itens roubados estão mais de 200 relógios de luxo, além de joias de ouro e prata. Durante a ação, uma funcionária foi feita refém. Em depoimento à polícia, a mulher contou que estava trabalhando quando um homem de máscara entrou armado no local e pediu que ela abrisse o cofre da loja para pegar joias e dinheiro. Enquanto um bandido a fazia refém e roubava o cofre, outros dois limpavam os mostruários da vitrine. Um quarto integrante estava do lado de fora da joalheria fazendo a segurança do crime. As outras lojas de dentro do shopping abaixaram as portas. Aí, parece que roubaram a Gondefinger, muita loja fechada ainda, acabamos de sair da loja trancada. Todo mundo baixou as portas, tudo fechado. Agaixadas, algumas pessoas registraram o corre-corre. Durante a fuga da quadrilha, um homem foi feito refém e obrigado a seguir com os bandidos. A vítima é segurança da loja que foi assaltada. Ele só foi libertado cerca de 20 minutos depois, em um bairro mais afastado. Clientes também afirmaram terem ouvido disparos de arma dentro do shopping. Só tinha pessoas gritando, berrando, era cadeira caindo, era senhorzinho copo desmaiando, gente passando mal. E parecia que tinha tiro, porque era muito barulho, era muita coisa. Mas, em nota oficial, o estabelecimento nega que houve troca de tiros no interior do shopping. Os bandidos fugiram em pelo menos três carros. Um deles já foi localizado e periciado pela polícia civil. Agora, os agentes trabalham para prender e desarticular a quadrilha.